Bom dia, bom dia, meu bem, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem por aí? Acabei de tomar um banhozinho, tô de toalha, tá, gente? Acabei de tomar um banho. Hoje eu tenho um casamento pra tocar, aliás, eu tenho dois casamentos hoje, agora de manhã e à noite. E tô atrasada, tô. Vou me trocar, já tomei um banho, vou fazer uma maquiagem bem simplesinha, um cabelinho bem rápido. E vão comigo, né? Vou levar vocês comigo pra se trocar, pra se arrumar comigo nesses eventos de hoje, porque o que eu vou fazer agora é que eu vou ficar até a hora de voltar. Tá, sim, porque eu tenho esse casamento, agora de manhã tenho que arrumar uma madrinha à tarde e à noite tenho um casamento de novo. Então, assim, não tem tempo de parar pra me arrumar mais, só tem que fazer uma coisa que dure bastante tempo. O like, se inscreve no canal, tá? E aquela coisa cheirosa de sempre, se vocês gostam de vídeo, arrume-se comigo e bora lá, porque eu tô atrasada. Uniforme, né, de sempre, preto, que o uniforme de músico é preto, uma calça. Como eu vou de moto hoje, eu vou de calça, essa blusinha aqui e um colete por cima, né? Bem simplesinho. E o meu Oxford, vou assim hoje e vou me trocar, antes de me trocar, eu vou terminar esse creme, que ele é maravilhoso. Da Luna Fascinante Natura, pela Cíntia. Esse creme não precisa nem passar perfume, gente. Tão maravilhoso que ele é. Desodorante também Natura, olha só, vai ser isso aqui no corpo. Amores, a roupa ficou assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque tá muito claro, né, por causa da iluminação no dia. Mas ficou assim a calça, a blusa, o coletinho. Só não coloquei o sapato ainda, ó. Mas eu vou colocar o Oxford. Então, fiquei assim. Bora pro meu skincare e fazer uma makezinha. Se tiver muito claro aí, vocês me perdoam, porque hoje tá um sol, mas um sol. Olha aqui, ó. A destringente de pequeno da Abelha Rainhinha, que tá acabando também, tá acabando com isso a semana. Tô super atrasada. Tem que sair no máximo aí, umas nove e quinze. E agora é que horas? Nove horas. Nem tomei café, gente. Eu acordei e fiquei fazendo as coisas. É do estúdio, né? Eu tô me animando de organizar as coisas que eu tenho maquiagem já tarde pra fazer. E acabei me atrasando. Acordei cedo pra me atrasar. Como sempre, né? Eu sempre faço isso. Levanto cedo pra quê? Pra me atrasar. Leque maravilhoso, tá? Esse leque aqui, ó. Vocês não vão conseguir encontrar, mas se procurar aí nas notas internacionais, vocês encontram, tá? Pra poder secar aqui, ó. Gente... Vou passar o Ames Sheer. Ai, meu Deus! Mande também da Abelha Rainhinha. Tô fazendo com pressa, mas você já conhece esses produtos. Gente, acabou. Ai, que tristeza. Nossa, gente, tô acabando todas as minhas coisas. Tô fazendo tudo. Tá bem tratada. Pra segurar bem a make, né, amiga? E vou passar pro creme dia, que é o creme que eu tô usando. Avon Care. Só pra secar mais um pouquinho. A pele absorver mais. Nossa, tá calor, gente. Vou tirar esse colete aqui, por enquanto. Ai, que isso. Calorão hoje em São Paulo. Graças a Deus, porque eu vou de moto hoje. Tava com medo de chover. Orei a Deus a semana inteira pra não chover. Porque eu tenho que de moto hoje pra voltar colhendo, né? Então, ia longe. Hoje eu vou usar a base da Natura. Base em mousse. Faz tempo que eu não uso, ó. E eu coloquei ela na minha listinha aqui de produtos pra usar esse mês todo, né? Tô usando ela. Só que ela é bom pra espalhar com kabuki. Deixa eu ver se eu acho. Gente, a maquiagem é nada demais, né? Nada demais, ó. Base mousse da Natura. Cor castanho 20. Ela fica um pouquinho clara na minha pele. Mas depois vai se adaptando, sabe? Esse tanto aqui pra mim tá bom? Porque eu gosto de uma pele mais... Eu tô conseguindo ver quase nada no visor. Por quê? Tá muito claro aqui hoje. Espalhar tudo. Fechei a janela um pouco, gente. Tava muito claro. Fechei a janela até um pouco filmada, né? Ó, espalhei tudo. Passar um cotonete na sobrancelha pra tirar. Ih, não tem cotonete. Ai, que luta! Vé, meninas aqui em casa, meu, elas acabam com os cotonetes. Sabe fazendo o quê? Delineado. Aí elas ficam puxando assim, sabe? E aí acaba rapidinho meus cotonetes. Eu tenho que comprar cotonetes aqui de... Litros. Litros e litros. Acaba rápido. Tá, agora eu vou colocar aqui um corretivo. Tá miniatura ou né? Caramba, Cintia. Ó, isso aqui tem que me dar uma moral, hein? Só tem Natura aqui hoje. Que isso, hein? Só tem Natura. Agora eu tô fazendo assim, nem sei se tá certo. Vou terminar a onda das bogeiras. Vou esfumar aqui, curtinho. É uma maquiagem mais levezinha, tá, gente? Eu tô caprichando mais na pele pra durar bem o dia todo, né? Mas não vai ter nada de mais nessa maquiagem, não. Ó o espelho aqui porque eu não tô conseguindo ver nada. O espelho também é Natura. Tô falando que se tivesse combinado hoje, eu não tava tão natureira hoje. Ó. Você é natureira? Eu sou natureira. Eu adoro natureira, gente. Amo Natura Brasil. Principalmente pela Cintia. Coloquei isso pra mim, ó. Vou passar agora uma poupa banana Shine Colors. A beirainha. Vou passar ele aqui embaixo. Dá... Pra sei lá, esse corretivo. O olho hoje vai ser só esfumado mesmo. Aquele esfumado que eu faço mais da prece. Vai ser... Até porque, gente, se você fizer muito isso que eu toco, eu toco e vou embora. Às vezes os músicos falam, Ah, vamos ficar aqui na festa, vamos comer um pouquinho. Fala, gente, eu vou embora. Vou embora porque eu tenho outras coisas pra fazer, né? Mais em que arrumado, né? Porque o pessoal filma, tira a foto. Então, você tem que ficar bem arrumadinho. Pelo menos, assim, né? Digna de sair na foto dos noios. E sujei todo aqui. Vou passar também o pó. Cadê a base? Aqui. Vou passar o pó também da beirainha, aquele pó que tem vitamina E. Vou espalhar aqui pro resto do rosto. Agora ficou escuro, né? Vai, Nede. Oxi, gente. Tô atrasada, cara. Tô atrasada, tô atrasada, atrasada. E vou passar agora uma espumadão com essa paletinha aqui, ó. Eu tô usando muito essa sombra unitária da Vult. Essa daqui é a cor MA07. Tô usando muito ela. Acho que eu vou com ela hoje. Pronto. Ela já passou da validade, tá? Já passou da validade. Mas eu tô usando ela assim mesmo. Porque aí um pó não vai agredir a pele. Se fosse um produto em creme, que tivesse contato direto com a pele, a pele, entrasse na pele, aí eu jogo fora. Mas como é em pó, dá pra usar mais tempo. Mesmo que depois, mesmo tempo, não passava pra validade, sabe? Só espumada assim mesmo. Se eu faço um delineado, acho que eu faço um delineado. Só pra fingir que eu tô super maquiada. O que vocês acham? Pronto. Linha d'água, lápis nude, da Belly Angel, que eu tenho há anos. Não acaba nunca esse lápis. Tenho dois dele. Um deixa pra atendimento e o outro é meu. Olha como ele fica parindo. Eu coloquei muito dentro, ó. Vou tirar esse pó daqui de baixo. Ó, tá vendo o olho como é que fica? Bem simplesinho, mas fica bonito. Tô atrasada. Os pincéis não estão aqui. Os pincéis estão tudo lá no estúdio. Vou usar essa paletinha aqui da Avon. Vou pegar essa daqui, ó. Meu Deus. Vou pegar essa. Vou colocar um pouquinho aqui embaixo, ó. Vou colocar um pouquinho aqui só pra fingir. Vou fazer um delineado. Se eu achar alguma caneta delineadora aqui, né? Porque as meninas pegam tudo. Vou usar o delineador da Natura. O delineador da Natura em caneta, eu gosto dele. Mas eu acho que ele é difícil de sair a tinta, sabe? Ó. Um espumado aqui. Essa sombrinha mais quente. Embaixo. Deixa eu ver se você acha delineador. Lineador, eu achei esse esfoliante da Natura aqui, ó. Vou passar ele. Enquanto eu não faço o batom, ele hidrata os laves. Gente, ele é maravilhoso, esse esfoliante da Natura. Nem sei se ainda tem, né? Porque a Natura vive tirando de linha as coisas. Mas olha, tem umas pedrinhas, tá vendo? Ele é ótimo. Vou deixar ele aqui e vou me arrumando. O delineador que é bom, eu não tô achando. Achei. O delineador da Natura Una. Vou passar e já volto, tá? Ele é assim, ó. Bem pontudinho. Já é difícil de descer a tinta. Quando a gente passa ele assim, ó. Parece que a tinta vai pra baixo. E aí fica difícil de usar, gente. Sério. Ó, não sai tinta. Vou fazer no outro, né? Ficou muito diferente do outro, mas cara... É difícil de usar esse delineador aqui. Ele é lindo. Mas é difícil de passar porque não desce tinta. Não desce tinta. Vai ficar assim mesmo. O ósseo dele, sabe? Tem uma durabilidade boa. O pincel dele é muito bom. Bem maleável. Só que essa tinta aqui, ele não... Não dá. Essa tinta não dá. Eu tenho que guardar ele assim, ó. Entendeu? Vai, vamos terminar. Vou agora passar uma máscara de cílios. Qual que eu vou usar hoje? Qual que eu vou usar hoje? Esse rímel é top, né? Eu gosto demais desse rímel da... O Birose. Ele é pequenininho. Ele agarra bem aqui, ó. Com o cílios de baixo. Eu queria aquele... A máscara de cílios da Bruna Tavares. Que tem esse mesmo pincel. Eu sou doida. Na verdade, eu comprei esse daqui porque eu não tenho dinheiro pra comprar o da... Bruna. Na época, né? Na época, eu não ia conseguir comprar da Bruna. E aí, eu falei, vou comprar o da Birose. Que o pincel é igual. Pronto. Ó, o olhinho tá pronto. Vamos passar blush. Blush que eu tô usando o mês todo. É esse aqui da Bilegainha, ó. Aquele Bronze Charme. Vou passar ele. Ele é bem charmosinho, isso. Quase nada. E de batom... Até agora, hein? Vou passar de máscara, ó. Eu posso passar um batom mate quando eu vou tocar assim porque tem que usar máscara, né? Na hora de tocar. Tô colocando bastante blush. Tô adorando bastante o dia todo, né? Batom é o blush daqui, eu acho, ó. Que é o que tá aqui. O mais próximo é o... Marrom Jade. Ele é lindo, ó. Dá bom. Ele é muito bonito. Esse batom é muito bonitinho mesmo. Vou passar ele mesmo porque é o que tá por aqui. Combinou, gente? Se você não combinou, eu vou ter que ir com ele mesmo porque eu tô atrasada. Ó. Marrom Jade. De brinco! Se pegar um brinco aqui, gente, pera. Se esse brinquinho aqui que ele é escuro, ele parece uma corrente. Ele simula uma corrente, sabe? Ele é bem bonitinho. Vou pôr ele no cabelo, gente. Acho que eu vou fazer um rabo só porque eu vou de moto, né? Não dá pra fazer nada. Só um rabo mesmo. E vamos que vamos. Vamos embora. Aí chega lá, eu solto, dou uma passada de mão e pronto. Poderia até levar esse... essa tiara, né? Pega, soltar meu cabelo. Deu cabelo assim, mas pra finalizar o vídeo. Mas eu vou de moto, então eu vou ter que soltar ele, né? Eu vou usar o perfume hoje Spink, também da Natura. Spink, eu juro que eu não combinei hoje de fazer um vídeo usando praticamente todos os produtos da Natura. Tá? É que tava tudo aqui. Tudo aqui perto, eu tô atrasada. Aí eu usei o que tinha aqui. Pronto. Gente, estou pronta. Prontíssima. Vamos embora. Comenta aí se vocês gostaram. O que vocês acharam desse vídeo? Essa makezinha aqui super... Ó, também tá cagado aqui. É por conta da caneta que não sai a tinta, cara. Como é que vocês gostaram dessa maquiagem, tá? Essa arrumação... Eu não acho que mais maquia-se comigo do que arruma-se, né? Ó, se eu não dá uma maquiagem. Eu tô conseguindo dar uma arrumadinha. Gostaram? Deixa o like, se inscreve no canal, tá? Eu vou filmar um pouquinho pra vocês do lugar lá. Deixa o like, se inscreve, a gente se encontra no próximo vídeo. Vou correr porque eu tô atrasada. Beijos e fica aí com algumas imagens do salão, da festa, eu na moto. Beijo, tchau. Tchau, 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 tchau.